Música Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? São exatamente 7h35 e eu tenho que pegar um trem daqui a uns 20 minutos Segunda-feira, indo pra Tóquio pra gravar Dessa vez eu acho que os vídeos gravados em Tóquio vão sair depois desse, espero Muita coisa acontecendo, muita coisa rolando Ah cara, hoje como tem muita coisa pra gravar eu tô indo bem mais cedo Tipo, duas horas antes do normal Pô, fui dormir lá pras duas pra acordar às seis, sabe? Eu acordei uma hora antes achando que eu tava atrasado com ansiedade e tal É bem, bem tenso esse Mas enfim cara, lembram do 7-eleven daqui da região? Não sei se eu já cheguei a filmar Vocês devem ter visto em vídeos passados, etc Ele foi reformado em questão de um mês Eu tô bem aqui na frente dele, vamos ver se vocês conseguem notar a diferença Parece que o 7-eleven foi pra trás Abriram mais o estacionamento dele aqui ó Não sei o que aconteceu mano Foi pra trás É engraçado que tipo, normalmente esse horário teria muito brasileiro aqui também Conversando e tal, mas não tem hoje Isso aqui é uma coisa que é bem comum e até chega a ser engraçado sabe? Porque as obras elas acabam muito rápido É questão de um mês mano Um mês já acabou Passaram a loja pra trás Japão mano, Japão Tecnologia né? Gidgets Mas então Vamos pegar o trem Vamos partir, Tóquio Tóquio não muda né cara Acabei de chegar aqui Nossa que rolê Meu Deus do céu, muito tempo Andando de trem Eu não sei se o local do escritório da agência mudou e tal Sei que eu tenho que ir pra lá mano Acho que é aqui ó Ah é aqui, é esse prédio Apenas quebrada Então meus queridos Vocês que mandam cartas aqui pra mim Ela chega aqui ó Esse prédio Não é pra mim Não é na minha casa Vem tudo pra cá pra depois ser enviado pra mim Lá em Haiti Eu vou entrar aqui Eu tenho reunião agora Ah, tem o do Naruto também Tem, tem, tem várias coisas Olha só No momento estamos decidindo o que vai comer hoje A gente acabou de gravar os shots do comercial das camisetas e da caneta Ficou bem bacana Próximo 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 Isso vocês vão ver depois tá O pessoal tá produzindo aqui agora, tá bem da hora A gente ainda tem tipo um dia inteiro pra filmar hoje Que horas vai acabar mais ou menos Tá pras nove? Oito né Oito e meio Oi Ai, eu não apresentei É a Ana Minha agente O pessoal pergunta né De você nos vídeos Fala quem é essa ai Que tá aparecendo Ah, o pessoal acha que o Terashima-san também é É o tarada que tá me seguindo Então Na verdade são dois agentes É a Ana e o Terashima E daí eles me ajudam com as coisas aqui pra gravar Eu nunca apresentei Vocês ficam reclamando, pedindo né E daí finalmente Obrigado Ana Você tá famosa agora Eu vim aqui em Ikebu, Kurokabuturo A parte de gravação e tal Gravação eu digo dos comerciais né E eu vim num lugar chamado Sunshine City E daí aqui meus amigos tem uma parada chamada J-World Que é Uma parada que vocês tanto gostam Eu vou entrar aqui Isso aqui é o J-World Todos os personagens da Shonen Jump Então se vocês gostam de De Dragon Ball, de Naruto De Boruto, filho do Naruto Né? Bleach etc Tudo aqui Um coco Aqui J-World Então cara Eu vou entrar aqui agora Gravar um vídeo aqui dentro Então eu vim aqui Eu não sei onde eu tô ao certo Mas eu vim aqui num canto que era pra eu fazer É... sample Sample, o que fala? Tipo uma amostra de comida E... só que a gente perdeu a hora E daí... Hoje não vai dar Que é aqui ó Né? Então... No futuro eu venho fazer aqui É fazer lá, men De mentirinha e tal Acho que é bem interessante Mas hoje infelizmente não deu Porque, né? Perdemos a hora Agora vamos pra outro canto É... talvez lá pra Skytree Gravar mais alguma coisa Mas tô com sono, velho Tô com muito sono Ok, estou na estação de Kitai Kebukuro Tá vendo? Tem um trem parado aqui E tem gente dentro Sabe o que tá acontecendo? Teve um acidente Alguém deve ter pulado na linha Deve ter se matado E daí... Deu ruim Esse trem aqui Na verdade não é pra parar aqui Mas tá parado Porque tá esperando Tipo... Deu ruim na linha inteira Hoje é um dia Só da coisa ruim Sabe por quê? Porque hoje é dia 12 Dia dos Namorados Foi Foi finalmente Cheguei aqui na estação Perto da Skytree Se liga? É grandão mano Tá tendo evento do... Shingeki no Kyojin Na Skytree E adivinha Vou lá agora Ah meu Deus Mas eu sinceramente Não sou tão fã assim Então... É... O meu agente ele vai explicar direito a história Tá? Hum... Hum... Kyojin Tem aqui na Tokyo Skytree também pra fazer Eu ia fazer o curry Esse aqui hoje E o lami também É mó bacana isso velho É bebida Kakigori Ah... Esse aqui é o... O pessoal mesmo faz né? Que da hora cara Olha o tamanho desse burger aqui Bacana... Bacana... legal Interruptor Interruptor aqui também Que da hora cara Que da hora cara É duro É duro Olha onde eu tô É muito alto velho Puta que pariu Jesus Chegamos Chegamos Uau De novo eu vim aqui Já faz dois anos Parece que a vista tá embaçada Tá meio branco Olha só Andando novamente aqui A gente veio pra Sakusa Onde tem o famoso Kaminarimon Eu já vim aqui Tipo Nesse canal Umas... Várias vezes Cinco Cinco Três Quatro vezes Esse aqui velho De novo Estou aqui E daí lá no fundo tem um templo Tá tudo fechado aqui já Olha só Essa rua aqui é famosa cara Vou ver a minha sorte hoje Parada chamada Mikuji Isso aqui meus amigos Mas aqui Primeiro coloca o dinheiro Primo que ele coloca o dinheiro Piu De Muki o Hãã, dê tava Hãã, dê tá ó Hoi Noventa e nove 99 De colei Vamos ver a água. Ok. O que é? Oh, daiquitia! Tem inglês aqui ó. O que é o melhor? Vamos jogar. O que é? O que? O que é? É, o que é o daiquitia. É, o que é o daiquitia? É, o que é o daiquitia? É que é o daiquitia. Isso não é um pouco. Eu vim para o daiquitia. É um pouco de medo. É um pouco de medo. O que é o daiquitia? 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 A gente amassa aqui ó. Ah, tá escrito aqui né. O que é o daiquitia? O que é o daiquitia? O que é aiquitia? Meus amigos se liga Caralho! Apresentação do grupo Shiroe, velho Caralho! Caralho 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 Acabou, acabou o show, mano Puta que pariu Caralho, que show divertido, velho Eu fui convidado aqui, mas Sério, muito bom, sério, de verdade Muito bom, muito bom, muito bom Eu ganhei o Maibo Os dois o Maibo é de Natto Kit Kat Yey Muito legal, cara E aparentemente eles começaram Faz pouco tempo aqui no Japão, então Fica a dica pra vocês, tá, meus queridos Muito divertido Muito divertido Meus amigos, acabou todas As gravações de hoje Ih, tem comidinha aqui Tem uma loja de pintor pra comer dentro do trem Não sei o que eu pego Se liga Isso aqui é amostro que eu ia fazer hoje Isso aqui é Carne de porco Isso aqui também é carne de porco com molho de gengibre E um croquetão Acho que vou pegar esse aqui, hein Talvez do outro lado aqui Ah, e mais aqui, ó Acho que vou acabar pegando esse mesmo Vou pegar e a gente abre lá Tardendo o trem, porque é assim que come Ai, mano, cheguei no trem, se liga Esse aqui É o meu bipão Vem com gengibre aqui, ninguém gosta de gengibre Mentira Eu gosto, não é que é gengibre não O molhinho E até a hora Não sei se tá... Vai Hum O impreviso acontecem, né Tipo, cai a porra do Pente da câmera no molho Eu comi aqui, então Hum Hum Hum, é muito bom, velho. Apesar de frio, sabe? É muito gostoso. Parabéns. Mano, eu vou terminar de comer em paz. Então chega em casa. Espero chegar bem. Vamos. Legenda Adriana Zanotto